Do Bandeirante, se a gente tiver saída então dos paraquetistas do CBA O pessoal fez um voo de avaliação e na próxima parada Vamos começar aqui, vamos chegar aqui, por favor O legal é que estamos aqui com dois tipos de parlamento diferentes E esses caras são candidatos a serem futuros pilotos da Força Aérea Brasileira E prestarem o seu serviço em favor da defesa Vou pedir uma foto para ficar aqui para a gente fazer o anjo Para a gente fazer o pazar Anacleta, Anacleta, cuidado aqui, tá bom? Principalmente porque você está acostumado a uma chave que vai ser tratado para os caras de policia E esse é o que é isso, né? Acaba aquele negócio, a gente vai sair para o pai e vai levar um toalha Porque tem um chindelo, um chindelo que é, quer dizer, mas tá bom E esse é isso lá, não funciona Então... E agora... Não, não funciona E... E aí... É bom E aí... 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 Viernes Franklin Rocha Viernes Franklin Rocha Viernes Franklin Rocha Vicente Castro da Costa O Cacá! Valeu Cacá! Bom, a gente tirou a colheiração já, lá do fim da manhã, e hoje, a gente se inscreve aqui. 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 E hoje, a gente se inscreve aqui.